Aí você acha que realmente o Supremo Tribunal Federal, ele tá preocupado com o Brasil? Você tem certeza que os ministros do STF têm alguma preocupação com esse país? Se você acha isso, é bom você ficar muito atento no que eu vou lhe falar agora. Mas eu peço a você, antes de continuar, a você que não é inscrito, que se inscreva no meu canal, que curta, comente, compartilhe, que ativa o chininho. Ativa o chininho para toda vez que o ministro do STF mandar um recado para o presidente e o presidente fazer, Aqui não, meu jovem, viu? Aqui não. E foi exatamente o que aconteceu ontem, no dia 1º de junho. No dia 1º de junho, o relator desse processo, o então ministro, o decano, o ministro Celso de Mello, Ele arquivou o pedido de alguns partidos políticos pedindo, pedindo, solicitando que fosse apreendido o celular do presidente da república, do Bolsonaro. Celso de Mello ontem negou esse pedido, ele arquivou o processo, ele não deixou o processo caminhar. E por quê? Será porque ele é bonzinho? Será que ele realmente analisou todo o processo e achou que aquilo ali não tinha sentido? Será que ele analisou o pedido do Aras, que é o chefe da PGR, da Procuradoria Geral da República, analisando também que não era necessário, que ali cabia ao Ministério Público, entendeu? E não ao STF, essa decisão. Será que ele analisou o Twitter que o nosso querido general Heleno colocou falando, falando que era uma coisa inadmissível, né? Essa entrega por parte do Bolsonaro, do seu celular, para o STF, para ele fazer igual o que ele fez, o que o STF fez, que era para mostrar apenas alguns trechos daquele vídeo, da reunião que ele teve, que era uma reunião secreta, uma reunião que o presidente tem abertamente com seus ministros, ele expôs para o Brasil e para o mundo, que foi uma coisa boa, viu? Inclusive, outras nações viram o discurso de Bolsonaro e ficaram pedindo, ficaram namorando o nosso presidente, querendo que ele fosse representar essas outras nações, queriam ele como presidente também, né? Acharam que foi um discurso em off, né? Mas ali ele foi muito verdadeiro. Falou palavrão como todo mundo fala, aí o que é que tem? Mas foi verdadeiro. Melhor falar palavrão, né? Do que meter a mão no seu bolso. Mas enfim, será que foi por conta de tudo isso que o decano Celso de Melo, né? Ele avaliou e resolveu arquivar esse processo, o processo de não apreender o celular de Bolsonaro? Foi não, meu amigo. Na minha opinião, não foi não. Sabe o que foi? Sabe o que foi? Quando saiu, quando saiu esse pedido, o Bolsonaro, na mesma hora, falou É o que, rapaz? Eu entregar meu celular para o STF é aqui, ó. Eu não entrego, não. Eu não entrego de jeito nenhum. Entendeu? E isso chegou aos ouvidos do decano e de toda a corte, né? Muita coisa o Bolsonaro abre mão. Mas isso ele não abriu, não. E ele falou que não ia entregar, não. E eu acho que esse foi o maior motivo, maior motivo do STF parar, pensar, reavaliar esse rapaz. Não vamos entrar nessa celeuma, não. A gente já faz tanta coisa. O Brasil tá vivendo uma situação tão complicada, né? E o cara agora falou grosso. Falou que não ia entregar o celular e eu acho que ele não vai, não. Então é melhor eu pegar esse processo, arquivar ele e deixar a coisa como tá. Deixar a coisa quieta. Na minha opinião foi isso. Porque preocupação com o país, com o nosso Brasil, eu tenho certeza, certeza absoluta que os ministros do STF, a grande maioria, salva-se um ou dois, a grande maioria não tem essa preocupação com o Brasil. Se o Bolsonaro não tivesse falado isso, com certeza, hoje ele estaria dando esse celular, sendo obrigado a dar esse celular. Aí o Bolsonaro botou o pé na mesa e disse, aqui não, meu amigo, aqui tá bom, viu? Já faz muita coisa. Aqui não, meu celular não entrega pra ninguém. Beleza, pessoal, mas não mais, é só isso, viu? Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu é... Eu fui! 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 Obrigado.